Fala ai meu povo do Youtube e do grupo de estudos de Cinema 4D Hoje a gente vai para mais um tutorial que fala um pouquinho também de Expresso Eu postei esse vídeo aqui ó E também me perguntaram como é que se faz ele Esse efeito bouncing ball aqui Bouncing ball é bolinha saltitante né E eu estou estudando bastante Expresso agora E estou vendo que ele é uma ferramenta extremamente poderosa Você faz muita coisa de uma maneira muito simples Isso aqui eu também usei range mapper Que eu usei no meu outro tutorial E esse tipo de movimento aqui ele é bem simplificado Agora nesse tutorial que eu vou fazer Eu vou explicar ele de uma maneira mais difícil de ser usada Para deixar você com mais recursos Aqui ele está mais simplificado esse movimento Eu vou fazer ele com um giro além de tudo ainda Deixar ele melhorado E esse efeito aqui ó Esse efeito aqui eu fiz com keyframes Apesar de você poder fazer com um Expresso também Dá para fazer com keyframes também E isso aqui é bem mais simples de fazer do que a gente pode imaginar Então vamos lá para o nosso Cinema 4D agora E vamos começar O cenário que eu usei foi esse aqui ó Então eu não vou reproduzir o cenário Eu vou explicar só o movimento Mas está tudo aqui para vocês verem Eu usei 3 cubos Este cubo aqui Este e este Em alturas diferentes para criar uma espécie de degrau ó Ok? Nada mais que isso Usei um Floor simples Tá? Aqui o Floor Tá? Criei um Sky Neste Sky eu coloquei uma imagem HDR Só para dar alguns reflexos nos meus metais ali Né? Criar várias argolas Criar várias argolas Aqui argolas Com toros aqui ó Eu usei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez toros Aqui ó Para fazer Essa argolinha aqui E um cilindro Esse cilindro aqui em cima Ok? A distância delas é mais ou menos, você vai ter que calcular de acordo com como pula a sua bolinha. Que daí você vai colocar de lado aqui, e vai ver a sua bolinha ali no movimento, para colocar as argolas na medida certa ali. A medida aqui da distância, entre um e outro, você vai verificar de acordo com o salto da sua bolinha. Também tem aqui, essas duas argolinhas aqui, e essas duas argolinhas aqui eu vou ensinar a fazer, porque ela é um movimento separado, foi a única coisa que eu usei aqui, na verdade, de preguiça de fazer a Xpress, mas é bem mais simples até de fazer com a Xpress, mas eu vou explicar como é que faz ela. E as luzes, já que é o que o pessoal mais pergunta, eu usei uma, duas, três, quatro luzes, usei uma luz aqui na frente, com a intensidade de 100%, e todas elas com sombra, shadow map soft, nessa distância aqui. Usei também uma luz aqui à direita, um pouco mais fraca e com uma cor azulada. Usei uma luz à esquerda, bem mais fraca e mais alaranjada, que eu chamo de trio, com aquela lá de trás. E a luz lá de trás, que é a minha backlight, que ela tem 100%, está lá no fundão, só para dar mais um realce aqui na frente, aqui nas luzes. Certo? E a luz da frente aqui, que é a primeira, ela é a mais forte e ela é branca. Está bem? Você pode ver aqui, ela está branca. Então, essa é a minha iluminação. Não usei Global Illumination, não usei Ambient Occlusion, a única coisa que eu fiz foi colocar no... Usei 1920x1080 e no Antialiesing, usei Best, no 4x4. Só. E o render é o Standard. Tá bom? Então, para vocês criarem o seu cenário parecido com esse, se vocês quiserem criar parecido com esse. Aí, quando você dá um play aqui, você vai ver a bolinha saltando aqui. Até completar os 300 frames que eu usei aqui. Ok? Então, agora a gente vai criar... Eu só vou criar o movimento, o cenário que você já aprendeu a fazer. Eu vou ensinar vocês a fazer o movimento, usando o Expresso, usando também o Squash and Stretch. Squash e Stretch, que é um deformador que a gente encontra aqui. Tá? Então, bora para o nosso novo projeto aqui. Então, antes de mais nada, eu só vou mostrar como é que faz o outro efeito rapidinho lá. Então, eu vou criar aqui um Plane. Vou criar também um Toros. Esse Toros aqui, eu vou deixar ele pequenininho. Perdão. Aqui, no raio. Pequenininho. Vou aumentar aqui os segmentos dele para 90. Tudo lá eu usei 90 nos segmentos, tá? Vou deixar um pouquinho mais fino aqui. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou girar ele 30 graus. Movimento aqui, segura Shift. 30 graus. Vamos colocar na visão... Tanto faz, pode ser a direita mesmo. Só vamos alinhar ele com o chão aqui. Ok? Então, vamos puxar ele para cima aqui. Colocamos ele bem em contato com o chão aqui. Tá? Voltamos aqui para frente agora. No F1. Vamos fazer uma cópia dele segurando o Ctrl. Ctrl, arrasta... Opa! Para a gente arrastar, a gente vai ter que mudar para o eixo do mundo aqui. Troca para o eixo do mundo. Ctrl, arrasta para cima. Larga. Fez uma cópia dele aqui, né? Agora, você vai girar ele também com o eixo do mundo. Você vai mudar aqui para o eixo do mundo e vai girar ele 180 graus. Segura Shift. 180. Agora, nós vamos para a visão lateral ou de frente, tanto faz. Vamos colocar ela bem alinhada aqui em cima. Vamos alinhar bem aqui. Para ter o contato entre um e outro aqui. E você vai ver isso aqui. Certo? Daí, o que acontece? Deixa eu só trocar esse Plane aqui por um Floor. Aí você vai ver melhor. Agora, quando eu estou com esse movimento aqui, dessa forma, deixa eu botar uma luz aqui em cima. Aí você vai ver a sombra e vai ver um detalhe legal. Então, aqui é o Light. Vamos colocar aqui uma Shadow Map Soft. Vamos ativar a sombra aqui. Aí você vê a sombra aqui. Tá? Aqui a sombra. Então, o que eu vou fazer agora? Eu só vou girar isso aqui. Eu vou pegar esses dois aqui. Vou colocar dentro de um objeto nulo. Então, eu vou criar um objeto nulo. Colocar esses dois aqui dentro do objeto nulo. E o objeto nulo que está aqui, agora bem no centro ali. Deixa eu só clicar aqui no meu objeto nulo. Vou vir aqui em coordenadas. Vou vir aqui no meu parâmetro H. E vou girar. Ok? Daí eu tenho aquele efeito fake de que aquilo ali está se movimentando. Mas, na verdade, ele está andando em cima dele mesmo. Então, para você complementar isso aqui com keyframes, você vai clicar aqui no keyframe. Vai levar até lá no final. Vai dizer quantas voltas você quer que ele dê nesses 240 keyframes aqui. Frames aqui. Eu quero que ele dê 2880. Que seria mais ou menos 4 voltas. E clico em keyframe de novo. Pronto. Então, quando eu clico em play aqui, ele vai girar assim. Como se estivesse em cima dele mesmo. Viu só que fácil que é? Ah, e detalhe. Ele começa devagar e aumenta rápido. Porque ele está em forma linear. Então, espera aí. Eu vou voltar aqui para o início. Tirei os keyframes. Vou dar um CTRL D. Vou vir aqui em Key Interpolation. E vou mudar o método do spline, de spline, para linear. Aí, o que que acontece? Deixa eu voltar para zero aqui. Voltar para o meu null. Agora, eu clico aqui. Levo lá na frente. Boto 2880 aqui. Clico em keyframe de novo. Pronto. E agora, ele começa sempre com a mesma velocidade lá. Quando está em linear. Ele sempre fica com a mesma velocidade constante. Então, ele vai fazer o que agora? Quando chegar a zero aqui, vai aparecer que ele não para. E ele continua no mesmo ciclo. Olha só. Viu só? Como se fosse uma continuidade. Porque 2880 dá... 320, 700... Dá 8 vezes 360. Então, dá 8 voltas. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos criar aqui, obviamente, é a nossa esfera. Vamos colocar ela com 90 segmentos. Agora, nós vamos mudar ela para hexaedro. Assim, nós temos essa conformação aqui de... De... Polígonos com ela, né? Usando hexaedro. Só que eu vou tirar as linhas aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Colocar ela um pouquinho de lado aqui. Mais de frente para a câmera. E agora, nós vamos usar o nosso deformador squash stretch. Aqui. Nós vamos colocar ela como filho do nosso objeto. E, quando eu coloco aqui em uma outra posição... Eu coloquei F4 aqui, né? De frente. Você vai notar que tem uma linha azul aqui em cima e outra linha azul aqui embaixo. Isso é o squash e stretch. O principal fator do squash e stretch é o... Factor aqui. Literalmente, o principal parâmetro dele é o... Factor aqui. Ele é que determina o quanto isso aqui vai deformar ou não. Você está vendo que faz essa forma triangulada quando deforma, né? Isso aqui é por causa da curvatura. Eu costumo deixar isso aqui em zero para não ter deformação nenhuma. É como se eu estivesse simplesmente amassando da forma correta. Ok? E a gente vai usar um limite máximo aqui, ó... De 130, mais ou menos, e de 70, mais ou menos, aqui, ó... Tá? Para amassar e desamassar. Para esticar e desesticar aqui. Ok? Então, lembre que o nosso principal fator aqui... Se você clicar com o botão direito do mouse, ele volta ao valor default. Então, o nosso principal fator é o... Factor do squash e stretch. Então, deixamos ele ali. Agora, vamos criar aqui... É... A nossa expressãozinha. Cinema 4D. Express. Abrimos o nosso node aqui. Nossa janela de nodes. Vamos arrastar a nossa esfera. E arrastar o nosso squash e stretch para cá. Então, vamos clicar aqui agora. Vamos usar o nosso fator... Dá dois cliques aqui, ó... Segura Ctrl, dá dois cliques aqui em cima, ela vai alinhar. Vai deixar o tamanho correto aqui, né... Para otimizar a janela. Então, aqui no azulzinho, nós vamos procurar nas coordenadas... Todas as coordenadas que aparecem no squash e stretch estão aqui. No object properties, nós vamos procurar justamente o quê? O factor, que é o que nós vamos usar. Vamos deixar ele quietinho aqui agora. Na nossa esfera, nós vamos usar três parâmetros. Quais são eles? Nós vamos usar a altura para nós pularmos. Vamos usar também a... Que seria o... O Y, né... A coordenada Y. Vamos usar também o componente horizontal, que é o X. E vamos girar, que seria o... Deixa eu ver aqui... O B. A rotação B. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui... Coordenadas... Posição... Nós vamos usar a posição Y. Coordenadas... Posição... X. E... Coordenadas... Rotação... Rotação B. Segura Ctrl... Clica aqui em cima duas vezes... Alinha direitinho aqui. Ok? Para a gente poder fazer isso aqui funcionar, nós vamos ter que usar um componente de tempo. É o tempo que vai determinar como é que a gente vai poder trabalhar com isso aqui. Então, nós vamos ter que dizer assim que em um determinado tempo, nós vamos querer que ele faça um determinado movimento. Eu já expliquei isso no outro tutorial. Então, o que nós vamos fazer é adicionar um componente de tempo. Então, vamos lá. Então, new node, expresso, general, time. Tempo, ele trabalha com segundos. Então, ele sempre vai trabalhar usando um segundo como determinante. Você pode colocar de zero a um. E esse um pode ser somado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, como você queira. E para isso, nós vamos agora usar um conversor de unidades, que é o nosso Range Mapper. Então, o nosso amigo de sempre aqui. General. Aliás, calculate. Então, aqui, ó. Botão direito do mouse. New node. Expresso. Calculate. Range Mapper. Vamos colocar aqui o nosso Range Mapper. E o nosso primeiro parâmetro de uso vai ser, então, a posição Y. Então, vamos arrastar aqui o tempo. Aqui. E vamos colocar lá no Y. O que eu fiz agora? Aí é que está. Agora, você vai ter que entender isso aqui, ó. Você está vendo aqui, então, por que o Range Mapper é um conversor? Ele vai converter o que eu fizer em um determinado tempo em um determinado movimento. Então, eu estou dizendo para ele aqui, ó. Input Lower. O Input Lower seria o que é o Input mais baixo. É o meu tempo mais baixo, ó. Input é o que está entrando aqui. Então, Input Lower é 0 segundos. E qual que é o meu tempo mais alto? É o 1. Então, aqui já está pronto, ó. 0 e 1. Ok? Output é minha posição. Então, a minha posição inicial, eu quero que ela seja o quê? A mais baixa? 0. E qual que é a minha posição mais alta? Eu quero que a minha posição mais alta seja 250, mais ou menos, aqui, ó. Então, vamos colocar aqui no Input Upper 250, que é o mais alto que ela vai poder subir. Então, se eu der um play agora aqui, ó, isso aqui vai começar a subir e não para mais. Por quê? Porque eu tenho que explicar para o meu componente de tempo que ele tem que se repetir. Se não, ele passa um segundo, daí continua subindo. Ele passa um segundo e continua subindo. Eu quero que ele passe um segundo e volte a zero. Então, para eu fazer isso, eu tenho que explicar para ele que ele tem que voltar a zero. E o voltar a zero é o módulo aqui, ó. Você marca o módulo, então agora ele sabe que quando ele completar um segundo, ele tem que voltar a zero e repetir o movimento. Então, se eu clico aqui agora, ó, ele sobe e começa de novo. Só que eu tenho que explicar para ele também que eu quero que ele volte a zero e ele suba e desça em um segundo. Então, aí eu vou ter que fazer isso graficamente. E aqui no meu gráfico, então eu vou só minimizar isso aqui, no meu gráfico eu vou ter que explicar para ele aqui, ó. Vou segurar Ctrl, vou puxar aqui, vou segurar Ctrl, vou colocar aqui, vou segurar Ctrl e vou colocar aqui. Então, o que eu estou falando para ele? Que ele tem que vir daqui até aqui e daqui até aqui. Então, esse aqui é movimento de subida, esse aqui é movimento de descida. Então, agora o que acontece? Se eu clico em play, ele sobe e desce, sobe e desce. Só que o meu gráfico está dizendo que ele sobe devagar, alcance um pico e desce devagar. E eu quero que ele faça isso meio que de uma forma saltitante. Então, eu tenho que falar para ele que ele tem que subir rápido, assim, e que ele desça rápido, assim. Então, ele sobe e desce abruptamente. Olha só. Aí, ó. Então, o que que acontece? Ó, ele começa subindo rápido, alcança um limite e começa a descer. Aí, quando ele chega aqui, ele volta para cá de novo. Então, ele cai rápido e sobe rápido. Então, é por isso que ele faz esse movimento aqui, ó. Se você quiser que esse quicado aqui seja um pouquinho mais suave, você vai ter que mudar isso aqui um pouquinho assim, ó. Assim, ó. Ó, daí o quicado é mais suave. Mas daí não fica tão bom. Então, você tem que dosar um meio termo aqui, ó. Ó. Ok? Eu prefiro assim. Dessa forma. Tá? E se você quiser alinhar exatamente isso aqui no centro, aqui, ó. Isso aqui é uma dica do nosso amigo do grupo de estudos, o Douglas Teixeira de Abreu. Você vem aqui e coloca aqui o point em meio, que vai pegar bem o meio, e o point em um, que é o máximo do Y aqui, ó. Ok? Ele vai ficar bem no meio aqui, ó. Tá? Você não precisa fazer isso aqui manualmente. Então, isso aqui é o nosso pulinho. Aí, ó. Ok? E se você quiser que isso aqui mude, você pode aqui mudar também, ó. Pode diminuir aqui, ó. Se você aumentar aqui, ó, você vai ter um movimento mais longo no salto, ó. Mais lento. Eu prefiro deixar ele no meio termo aqui, assim, mais ou menos, ó. Arredondado. Ok? Vamos agora criar o nosso componente de deformação, que seria, então, o nosso Scratch, Stretch. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai clicar aqui, New Node, Expresso, General, ah, perdão, Calculate, e vamos pegar outro Range Mapper. Vamos trazer ele aqui pra baixo. O tempo aqui vai determinar ele também. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos explicar pro nosso Range Mapper que, durante um segundo, nós queremos que o nosso Scratch, Stretch Output, aqui, né, que é Output pro Scratch Stretch, nós queremos que o nosso Factor, ele se deforme. E, claro, a primeira coisa, o Scratch Stretch, ele é, acontece em grau, em percentual, aqui, ó. Então, nós vamos ter que mudar aqui no Range Mapper o Output Range pra percent, que é percentual. Aí nós temos de 0 a 100. E como eu falei, nós queremos a nossa deformação mínima, 70 graus, e a nossa deformação máxima, 130 graus. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó, ele vai continuar deformando eternamente. Por quê? Porque eu tenho que falar pra ele que ele tem que reiniciar. Então, nós temos que marcar o módulo também de novo aqui. Pronto. E agora o que eu tenho é isso aqui, ó. Entendeu? Ele se deforma e volta a 0. E sobe. E aí, como se fosse uma gravidade pesando sobre ele, se fosse um objeto bem gelatinoso. Certo? Então, agora, vamos fazer o quê? Fazer com que ele se movimente pra frente também. Então, o meu componente... Deixa eu só criar um Floor agora. E vamos ficar aqui na visão lateral e botar esse Floor bem aqui embaixo, aqui, ó. Bem no limite dele. Então, vamos lá. Ele tem que ser... Enquanto ele estiver no fator 0, lá, né, pra eu saber que tem que ser bem alinhadinho aqui, ó. Ok? Então, o que que acontece aqui, ó. Ele fica bem encostadinho no chão, certinho. Agora, tudo que nós temos que fazer é explicar pra ele que ele tem que ir pra frente também. Então, vamos de novo aqui. New Node, Expresso, Calculate, Range Mapper. Você também pode segurar Ctrl e arrastar pra baixo e você cria outro. Tá bom? Só que isso, às vezes, dá um bug, tá? Às vezes, se você usa um módulo em um e faz uma cópia e você desmarca o módulo, o primeiro movimento se repete. É um bug. Então, eu prefiro sempre não usar uma cópia de alguma coisa que já esteja com algum parâmetro determinado. Eu prefiro dar o botão direito e reiniciar aqui. É procurar Expresso, Calculate e Range Mapper. Senão, ele pode bugar e repetir um movimento. Principalmente com um módulo. Então, mesma coisa. O tempo. Opa. O tempo. Nós vamos colocar aqui no input. E o output na posição Y. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos explicar aqui, pro nosso mapa, que eu quero que ele faça um movimento de tempo e numa certa distância. Então, vamos aqui, afastar aqui. Você tá vendo que ele tá afastando, né? Então, eu vou colocar aqui 900 menos 900. Que é uma coordenada. E vou colocar aqui menos 700. Quero que ele repita um movimento de 200... Uma distância de 200 centímetros, mais ou menos. Enquanto ele estiver lá. Então, vamos ver aqui agora. Esse é o movimento que ele tá fazendo. Ok? E por que que agora tá dando certo aqui, ó? Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Agora eu não usei o módulo. Porque se eu clicar em módulo, olha o que que vai acontecer. Ele vai repetir e vai voltar pra lá, ó. Então, olha só. Vou marcar o módulo e, ó. Ele vai e volta. Só que agora eu não quero que ele recomece do zero. Eu quero que ele faça um movimento contínuo. Então, eu vou desmarcar o módulo. E agora ele vai ficar sempre indo pra frente. Ok? Só isso. E agora a gente pode usar também o componente de rotação. Então, deixa eu só criar uma texturazinha aqui. Essa textura, eu vou pegar alguma coisa aqui mesmo do Cinema 4D. Effects. Perdão. Surface. Vamos pegar a Checkboard. Vamos mudar isso aqui pra 2 e 2, só pra ver o que tá acontecendo. Vamos colocar ali. E pronto. Ó. Por enquanto temos isso, ó. Agora, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui girando. Tá? Então, vamos começar com o nosso... Primeira coisa, new node, express, general. Aliás, calculate. Calculate. RangeMapper. Pronto. Mesma coisa. O componente de tempo se liga aqui. Em um segundo eu quero que ele faça uma rotação X. Temos que lembrar, a primeira coisa, que rotação é em graus. Então, Output Range muda pra Degree, que é graus. E agora temos aqui, ó. De 0 a 360. Aqui, eu vou ter que marcar o módulo. Ok? Senão, ele vai ficar girando eternamente. Então, marcamos o módulo. Então, o que ele vai fazer aqui, ó. Quando eu clicar em Play, ó. Ele vai fazer um giro de 360 graus. Agora, eu que determino o giro. Então, eu vou botar aqui 180. Então, agora, olha lá. E agora, a gente pode fazer uma pequena variação nesse movimento de esticar e diminuir dele aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui pra deixar isso aqui melhor. Então, vamos aqui no Scratch Stretch. Vamos criar um gráfico pra isso, então. Então, aqui vai ficar tudo igual. Vamos clicar aqui. Vamos criar também três pontos. Sempre partindo de três pontos. Então, aqui eu vou movimentar isso aqui, mais ou menos aqui. Eu quero que ele comece abrupto. Vamos ver agora. Já deu uma certa diferença no movimento lá, ó. Tá dando uma balançadinha a mais. Vamos criar um outro ponto aqui e vamos criar uma pequena variação. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Mais ou menos... Pode ser aqui. E vamos modificar isso aqui um pouquinho só assim. Vamos ver o que acontece. Aqui. E agora, vamos pegar esse pontinho aqui e vamos fazer com que ele crie uma espécie de degrau aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo com que ele comece abrupto e já comece a voltar a não se deformar aqui. Aqui, eu só vou mudar um pouquinho mais esse aqui. Deixa eu só puxar aqui. Vamos ver aqui o que eu consigo agora. Vamos ver lá. É isso aí, ó. Então, agora eu tenho o meu movimentozinho bem divertido aí. Deixa eu só fazer uma coisa também. Aqui no meu... Na minha rotação, vamos mudar isso aqui pra 90 pra ver o que acontece. Aí está. Ok? Essas são as modificações. Você pode brincar com os parâmetros agora pra fazer a sua bolinha saltar do jeito que você quiser. Tá? É bem simples. É só entender a lógica dos nódulos ali. O que que faz cada um. E você brincar com o gráfico agora pra fazer as deformações do jeito que você quiser. Tudo bem? Então, apliquem isso nas suas composições. Porque o Express é uma ferramenta muito forte. Muito legal. Tá? Mas se você aprender a dominar os módulos aqui, você vai fazer muita coisa legal. Os seus mógrafos vão ficar absurdamente otimizados. Ok? Então, é isso aí. Juntem-se a nós no grupo de estudos do Facebook. Cinema 4D e V-Ray. Real 3D. O link vai estar na descrição. A animação que eu fiz de novo, pra quem não viu, é essa aqui. Você pode notar que nessa aqui eu fiz um movimento só um pouquinho mais curto. De 250. Lá eu botei só 200. E aqui nem tinha rotação. Eu... No tutorial eu ensinei a fazer a rotação também. Ok? Falou, pessoal. Então, grande abraço e até o próximo tutorial. Até mais.